Dá para perceber, Marco, se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, eu te mostro o que eu estou falando aqui, mas eu estou vendo um canal de baixa, mais ou menos, nesse sentido aqui, por enquanto, enquanto o preço está dentro desse canal, ele está caindo no curto prazo, também a gente tem canal de alta aqui, que ele rompeu, então isso sugere realmente a possibilidade de voltar e ir um pouquinho mais para baixo. A gente desenha no futuro com o Ficube, o único lugar no mundo que você pode desenhar no futuro e ver como seus indicadores estão reagindo, e mais para frente aqui nesse 120, 121, nós vamos ter um desafio com uma linha vermelha aqui, e essa linha vermelha sozinha, com três linhas verdes para cima, nós temos uma estatística que mostra que tem um chance de 70% de voltar e retomar a tendência alta, e não só isso, fazer novos topos aqui, romper os topos anteriores. Então, estou imaginando, sim, mais umas duas semanas na queda, chega nos 120, 2 mil, a gente pensa em retomar, quando ele dá um beijinho aqui nessa linha vermelha e essa segunda linha verde aqui. Podemos ver também no gráfico de 120 minutos. deixa eu redesenhar aqui, tendência de baixa, canal de baixa, vou fazer assim, o canal não tem que ser perfeito, viu gente, é mais ou menos, tudo no gráfico é na região D, a gente não tem como operar com um bisturi aqui. E aí, não precisa se preocupar também, Marco, com outras compras, até a gente terminar a nossa sétima onda. Olha aqui, onda 1, onda 2, onda 3. Depois de três ondas, a gente entende que o preço pode retomar a tendência de alta. Então, eu estava imaginando algo parecido com isso, mas como o preço não fez isso, ele caiu, agora eu considero isso aqui uma onda de conexão, que se chama onda X, aí vai mais três, muitas vezes com a mesma proporção dos primeiros três. Então, aqui é a geometria que eu estou imaginando para nosso, e vou ver as panográfico de 120 minutos, duas horas. E depois, vamos ter evidências, provavelmente, para voltar e subir. Coloco as mimas aqui. Esse mima 610, cara, duvido que ele caia abaixo disso aqui. Então, a gente está falando agora, depois de romper, começa a fazer topos e fundos ascendentes e retomar a tendência de alta aí. Então, vamos imaginar aqui para frente, mais umas duas semanas, e um nível aqui nesse topo anterior, 120, 121. Vamos ver evidências de retomar depois.